Tem um programa muito interessante, o Alô Doutor, fazendo consultas por telefone. Alô! Alô Doutor! Alô Doutor, tô te ligando aqui do maiobão Comi demais agora meu irmão Tô precisando de lhe consultar Era feijão O repertório velho tá de lascar Fazendo merda mais que o lobão A Rosiana e Ricardo Moura O jeito é correr Vou ter que desligar Tô numa ligação urbana Banheiro é longe pra danar O jeito é correr Vou ter que desligar Tô numa ligação urbana Banheiro é longe pra danar Alô Doutor!